Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal, urgente e exclusivo. Carlos Carvalhal fala sobre o interesse do Mengão em sua contratação. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal, botãozinho vermelho, e acionar o sininho para receber notificações sobre vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Clube de membros do canal Flamenguista em Portugal, seja membro do canal e tenha prioridade nos seus comentários nas lives e você pode participar de uma live junto comigo. Não perca tempo, se inscreva. Pessoal, acabou de acontecer a coletiva de imprensa, a antevisão do jogo Braga-Estoril, o jogo que acontece amanhã aqui em Portugal. O Braga, quarto colocado, pega o Estoril, quinto colocado, a diferença entre os dois é de apenas um ponto. O Braga, para quem não sabe, é hoje a quarta força do futebol português. Aqui em Portugal, diferente do Brasil, existem coletivas antes e depois do jogo. E, obviamente, não poderia ser diferente, Carlos Carvalhal, no meio da coletiva, foi questionado sobre o interesse do Flamengo. De novo, aí, Carlos Carvalhal teve que responder sobre o Flamengo. Primeiro, perguntaram sobre a renovação do contrato de Carlos Carvalhal, que termina agora em maio de 2022. Aí, ele disse o seguinte, Vivo um dia de cada vez. Não sei onde vou estar amanhã. Nesse momento, estou focado no meu trabalho e no jogo com o Estoril. Hoje é o dia do meu aniversário. Carlos Carvalhal, se você está vendo esse vídeo, parabéns pelo seu aniversário. Meu aniversário é amanhã. Estamos aí, Sargitário, nós dois. Então, quem sabe um dia você vem para o Mengão. Estou a viver o meu dia de anos e estou focado no jogo do Estoril. Digo isso de coração. Aí, o repórter perguntou, mas recebeu contatos do Brasil? Tenho contato do esporte em Braga. Tenho contrato com o esporte em Braga. Há abordagens frequentes e o que eu sempre digo é que tenho contrato com o clube e que tenho de falar com o senhor Antônio Salvador. O senhor Antônio Salvador é o presidente do Braga. Esta é a minha postura. Se gosto de ver associado ao meu nome um dos maiores clubes do mundo, é óbvio que não fico indiferente. É um orgulho enorme. Mas estou nas mãos do presidente. Foi isso que Carlos Carvalhal falou. Uma outra coisa importante aí, pessoal. Muita gente tem dito no Brasil, obviamente, talvez por falta de informação, que o Carlos Carvalhal teria se oferecido ao Flamengo, que ele estaria disposto a pedir demissão e que não haveria multa, que não seria fácil do Flamengo levar. Em uma outra reportagem aqui do repórter André Gonçalves, trouxe aí o que a gente vem ratificando aqui. A multa recisória, ou como chamam aqui, o seguro por Carlos Carvalhal, é de 10 milhões de euros. Aí diz aqui André Gonçalves, a imprensa brasileira continua a dar conta do interesse do Flamengo em contratar Carlos Carvalhal, sendo que o dossiê de sucessão de Renato Gaúcho só terá avanços maiores depois da eleição dos órgãos do Flamengo, hoje, onde o presidente é Rodolfo Landim. Os minhotos são os torcedores do Braga. Não terão, até essa fase, recebido contatos do Carioca por Carlos Carvalhal, sendo certo que o treinador está blindado por uma cláusula de rescisão de 10 milhões de dinheiros, conforme remelado a quando da sua apresentação. Em abril passado, o treinador assumiu que são 10 milhões de euros para sair e o presidente não costuma facilitar. Enfim, pessoal, então aí são as notícias aqui de Portugal em relação à possível contratação de Carlos Carvalhal. Se inscreva aqui no canal Flamenguista em Portugal e acione o sininho, porque eu estou fazendo um vídeo especial para mais tarde sobre tudo o que aconteceu no Estádio da Luz, sobre as repercussões em relação à derrota do Benfica para o esporte e sobre o balançar de Jorge Jesus na equipe do Benfica. Então, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para você ter acesso a esse conteúdo exclusivo também. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.